Música 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 mas ele está no momento que eu sou gato A CIDADE NO BRASIL 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 Hala, hala. Faça, faça, feio, né? Olha o favor, isso aí. Ah, na blusa. Ela dá pra mim. Vamos desagrever lá, ó. Tá arrondido. É, parece. É, parece. Ó a bolona. Passa. Ó a roda. Aço. Aço. Mas, é, parece. Vamos, vem, vai. Cai, tó. Cai, tó. Cai, tó. o meu filho virou até agora não ai pássaro cara 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 o o e as 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 Pessoal do Valé, né? Não dá não, não dá não Batei com a bola, né? O que aconteceu é uma bola que eles acharam aqui medrima, né? O que aconteceu é uma bola achada aqui com a outra bola Olha, puta ali É isso aí, vem lá, velho Dá dois pra comprar a Aruera, uma só pra ele divulgar só Era uma vez. A gente vai com a criação. Vocês deixaram? A gente não sabe. Não tem uma coisa que você quer comparar. A gente vai ter dentro da minha casa. É essa, mano. 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 É essa, mano.